Olá galera, sejam todos muitos bem-vindo ao nosso canal. Tem mais polêmica em A Fazenda 14. Bia Miranda surta a Pusker Line chamar ela de feia. Pessoal antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificação que é muito importante. Bia Miranda, de A Fazenda 14, e fazendeira pela terceira vez, entrou em surto após ser chamada de feia por Kerline Cardoso durante a formação da roça do reality rural da Record TV. A neta adotiva da cantora Gretchen não engoliu a fala da ex-BBB e trocou ofensas com a influenciadora digital na sede do confinamento. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. De qualquer uma que ela falar, ela vai levar. Só sabe falar que os outros são feios, se achando a mulher mais gata do universo, disse Deolane. Ela usa o cabelo preso cobrindo metade do rosto. Só deixa a cara de rato pra fora, continuou a advogada. Em outro momento, Kerline Cardoso apontou que as falas do grupo a são contraditórias, e que as participantes vão contra todos os discursos que elas pregam sobre união feminina. Parem de falar para o Brasil que aqui as mulheres são unidas, e estão de mãos dadas contra os homens. Vocês são contraditórias. Só atacam a gente, disparou a ex-BBB, que fez um alerta sobre as ameaças que estão rolando dentro do jogo. Na sequência, Bia Miranda ironizou o medo de Kerline ser agredida fora do programa. Menina reta pra caramba e vem falar do corpo dos outros. A única coisa que você sabe sobre agredir é de falar da aparência dos outros. Vai se catar, mulher. Cada uma tem a sua beleza. E se eu sair lá fora, vou realçar a minha mais ainda. Não vou precisar fazer que nem você fez. Vai ajeitar as suas orelhas, sua dumba, disse a aliada de Deolane.